Obrigado por nos visitar, mas não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tinha uma amizade legal com o Gugu, não tinha? Muita amizade com o Gugu, muita, 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 muito, muito, muito. A gente fez o primeiro Viva Noite. Sabe o que é o bicho? O primeiro Viva Noite foi o trio Los Angeles, não esqueço, e o Fafá de Belém, de musical, né? Foi em que ano? Foi em 1984, eu acho, 85, eu não lembro direito o ano, sabe? E o Gugu, tipo, até o Rafael Willian deu um depoimento esses dias aí, que ele acha que o Gugu, ele não morreu do que estão falando. Ah, eu acho que você imagina, eu não posso falar porque eu não sei, entendeu? Agora, acho que ensinou até que mataram o Gugu, isso é um absurdo, né? Não, 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 isso é um absurdo. Ali foi um acidente, o que as pessoas discutem é se ele foi limpar o ar condicionado, se ele subiu ali por uma outra função, se ele foi ali e teve uma discussão, sacou? Então as pessoas falam isso. Eu não sei, é uma coisa tão incórdia, só te falo uma coisa, pra mim foi um choque, juro por Deus, eu chorei, sabia? Eu sou muito chorão, viu? Eu fiquei triste também. Eu sou muito chorão assim, porque o Gugu tem par da minha vida, sabe? E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários, só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais, convide seus amigos.